Oi, gente! A mãe tá aqui, dá oi, oi. A Dedé vai dar só nem mais pra cá. A Dedé operou a tireoide e depois ela vai contar, né, Dedé? Ela não pode falar, tá com um curativo. Por isso que eu não tenho feito muito vídeo. Foi a semana passada, mas depois eu vou fazer uma entrevista pra ela aceitar. Aí ela conta o que aconteceu, quanto tempo ela tava esperando tudo. Hoje eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que a gente comprou na 25, no final do ano. Tipo de novembro até janeiro, minhas comprinhas. Tô esperando algumas coisas da Wish pra chegar. E não chega, quer dizer, na verdade, é, da Wish falta ainda. E do AliExpress falta um também, que é de torneira. Eu até vou pegar lá da torneira pra mostrar pra vocês. Desde, eu comprei em setembro, vim em dezembro e não chegou. Aí algumas coisas eu cancelei. Aí depois chegou uma carta do correio pra eu pagar 15 reais. Né, eles devolveram o valor pra mim da Wish. Cancelei, depois eles mandaram uma carta do correio pra pagar 15 reais. Eu não sei se é dos tributos que fala, né, que eles devolveram o dinheiro pra mim. Só que uma coisa só que chegou. Um item só que chegou. E aí eu vou mostrar pra vocês do AliExpress, da Wish, da 25 de Março, que é do Amarinhos Fernando. E da Lojas Mauro, que é lá na... é galeria? Galeria. Galeria Porto Geral. Galeria Porto Geral, que é lá no topo. Quem tá na 25, sobe aquela ladeira. É a Porto Geral. É uma loja dentro da Galeria Porto Geral. Pronto, vou mostrar primeiro as bijuterias, que é da Lojas Mauro, lá na galeria. É tão barato as coisas lá. Catita tá aqui, ó. Ei! Ó, é o brinco. Brilha bastante. Meio cor... Eu não sei que cor que é essa Guaraná que fala. Quer ver o valor? É os quatro últimos dígitos assim. Aqui, ó. Foi quatro reais. É os quatro últimos dígitos. Vai aparecer ao contrário, né? Quatro reais. Comprei esse pra mim. Deixa eu mostrar o da mãe. Dei um pra mãe. É cor de rosa. É igual. Só que esse é cor de rosa, ó. Fazer que nem as meninas blogueiras fazem com as maquiagens. Olha que bonito. É tão brilhante. E o brinquinho é esse aqui. Cor de rosinha também. Lindo, né? Tem mais, tem mais. Olha, esse daqui eu dei pra mãe. Ela não usou ainda, né, mãe? Não. Esse daqui é um prateado azulado. Verde azulado. Também com brinco. Esse foi três e oitenta. O conjunto. E é bem bacana. Porque não fica oxidado. Nada disso. A Silvinha que costumava comprar lá, né, Dedé? Bastante. Antigamente ela tem bijuteria até hoje. Esse daqui que eu tava procurando um pingente verde com brinco verde. Depois que eu queria usar no Natal por causa da minha roupa que era verde. Eu queria tudo verde e não achei. Depois a gente foi lá, ó. Esse daqui foi quatro e oitenta também. É o pingente com brinquinho. E parece que é pedra mesmo. Não parece que é plástico, não. Que diz que quando você encosta assim, ó, no rosto ou na mão. Que ele dá uma geladinha. Diz que é pedra verdadeira. Sei lá. Mas é tão barato, né? Ó. Lindo. O que mais que tem? Vamos ver. Aí eu comprei tudo verde. Dei até um pra você, né, mãe? Verde. Aí comprei esse, ó. Também brilha. Aqui tá escrito que é de zircônia. Zircônia também é bom. Material bom. Esse daqui foi quatro e trinta, ó. Os últimos três números. Mas é lindo, ó. Parece um leque. Comprei dois brincos, ó. Assim. Cada um foi, pasmem, dois e sessenta. Aqui tá escrito que é folhado. Folhados. Esse daqui eu já usei, mas eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Ele prende bem. É bem feitinho. Tudo meio-dia em China, né? Olha que lindo. Vou mostrar assim que é mais fácil, ó. Ele não é grande. Ele é médio. Olha que bonitinho. Esse daqui é um pouquinho mais largo. Mas esse é menor que o outro. Foi dois e sessenta também. É bem folhado. Tem muita coisa na Mauri. Muita. Olha que lindo. Olha. Que bonita, né? Lindão. Eu adorei. A mãe só fica rindo, olha lá. Que mais? Ah, esse. Ah, esse daqui. Eu comprei por causa da catita. Pra eu usar. Ai, meu Deus. Esse eu não usei ainda. Também folhado. A última vez que nós fomos lá, a Silvinha queria, não tinha mais. Esse foi cinco e dez, ó. Sempre os últimos números da etiqueta. É a patinha dos cachorros e o brinco. Do cachorro. Olha que bonitinho. Ó. Olha que graça. Ó. Ai, que bonitinho. O brinco é igual. É uma gracinha, né? Vou tirar daqui. Imagina, cinco reais e dez. Imitations de ouro. E passa, viu? Que é bem brilhante. Que mais de bijuteria acabou, né? Agora vamos pra segunda, pras outras coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês o que veio da uixa. Que demorou. Algumas coisas vieram logo, outras não. Aí eu comprei uma capinha de celular. É bem resistente, ó. Bem embaladinho. Meio pacotinho com papel bolha dentro, ó. Uma capinha. Ele é assim, é assim, ó. Olha que legal. Já com... Pra pegar aqui, ó. Bem bonito. Eu... Agora eu não vou me lembrar o valor. Mas eu acredito que foi... Não sei se foi dez ou quinze reais. Foi bem baratinho. Que aqui custa mais de cinquenta, sessenta, né? As capinhas de celulares. E comprei também a película. Mas não de vidro. Eu gosto da de silicone. Vieram duas. Ó. Também vem bem embaladinho. Com papel bolha. Eu abri porque eu achei que ia chegar. Aí eu falei assim, não chega mais nada. Então eu vou... Eu vou mostrar. Vou mostrar pra eles. Minhas comprinhas. De dezembro, né? Era pra chegar em dezembro tudo. Mas é de dezembro até hoje. De dezembro não. De novembro até hoje. E tem coisas ali que eu comprei em outubro. E chegou em novembro e dezembro. Eu não sei nem o que que é aqui. Então... Aqui veio isso. Acho que é pra limpar, né? Não sei. Pra falar a verdade. E vieram duas películas. Não é amarelo não. Tá meio amarelo esverdeado, né? Ela é transparente. E essa daqui também foi entre 10 e 15 reais. Ou nem isso. Acho que foi 10 reais. Já convertido tudo. Porque ela é tudo convertido, né? Eu sempre olho se tem... Nessas lojas da China, se tem boa avaliação. Se o pessoal gosta do produto, se chega, se demora, tudo isso. E essas películas não tem mais na loja que eu comprei. Eu pesquiso bastante antes de comprar. E não pago com cartão de crédito. Eu sempre pago com boleto. Porque eu tenho cisma aqui de clonagem de cartão. Que eu já ouvi dizer que clonam cartão. Mas sei lá, né? Cada caso é um caso. Mas eu... Desde quando eu compro na Wish ou no AliExpress, eu compro com boleto bancário e pago. Então, esses daqui foram bem baratinhos também. Vou mostrar mais dois da Wish. Esse daqui é um tênis. O dia que eu comprei esse tênis e a blusa que eu vou mostrar pra vocês. Tinha vários produtos assim. 3 reais e o frete 2. 5 reais o total. Só que é assim. Eles colocam uma informação lá que é pro mundo inteiro. Essa promoção. Pro mundo inteiro. Só tem um produto disponível. Só um. Pro mundo inteiro. Então, quem pagar primeiro é que recebe o produto por 5 reais. Se não, não tem. Aí você tem que pedir o dinheiro de volta. Eles dão direitinho o dinheiro de volta no Ebanex. Você fala com a pessoa no Facebook também do Ebanex. Ela fala tudo. Aí você entra. Tem todos os... Como é que se fala? Todas as informações do próprio site. Se você quer falar com... Clica no produto que você comprou no seu carrinho. Já comprado, né? E aí você pede pra falar com o vendedor. É tudo online. Não tem... Assim, automático. Não tem ninguém falando ali com você. Aí vai falar assim. Você quer reembolso? Ou quer esperar mais um pouco? Aí vê. Porque tem um prazo também pra receber o valor de volta. Que parece... Não me lembro se é uns três meses. Até eles dão o prazo lá. Cada produto tem o prazo. Ou então você pega o reembolso que eles reembolsam o total. Por isso que eu gosto de pagar com boleto. Esse tênis aqui. Olha que graça. Vou pegar o tênis. Pena que não serviu. Como os números são bem diferentes da China, né? Comprando lá. Porque aqui a gente experimenta e tudo bem. Olha que bonito. É uma pena esse tênis. De deve. Olha que bonito. Eu tinha comprado um pra mim. Eu comprei um pra mim e um pra minha irmã. O meu veio. O número 36 eu comprei. Só que o 36 não é 36. Vem como 36 aqui, ó. Ó, 36. Só que ele parece que é 34. Então eu tenho que comprar o número 38. Eu acho. Né? E é lindo, ó. Agora eu vou guardar pra minha sobrinha. Pra minha sobrinha Neto. Porque é a única que vai crescer e tem um pezinho. Pelo menos uns 34 ou 35 ela vai calçar. Daqui um tempo eu vou guardar. Mas é lindo. Então deixa eu contar a história. Aí comprei vários produtos por 5 reais. Um monte. Bolsa, sapato, blusa, maquiagem. Tudo por 5 reais. E tava tudo disponível. Só que eu não tinha me atentado a esse... A essa informação que tá lá. Na hora que você põe no carrinho. Antes de você pôr. Tá escrito lá. Que é um produto pra todo mundo. Quem pagar primeiro, leva. Pelo menos é o que tá escrito lá. Aí eu consegui esse. O restante... Eu pedi todo o dinheiro de volta. Acho que eu comprei vários. Acho que eu gastei 100 reais. Então eu vi 10 produtos. Só que vieram dois. Então eu comprei esse sapato. Esse tênis. Levíssimo. Eu não sei que material que é. É tipo um elástico. Com elanca. Com... Sintético, né? E comprei... Que também chegou... Essa blusa. Essa blusa... Modo de falar. Porque é tipo um vestido. Olha. É enorme. Tá vendo? Eu comprei em XG. Achando que era pequeno. Porque o pessoal sempre fala... Ai... O número que veio... É... G é pequeno. Mas é enorme. Olha. Mas é bem bonito. É de elanca também. Bem quente. Ó. Tá até ali. XG. Não. É... É XL ainda eu comprei. É bem grandão. Dá pra usar com uma legging. Como vestido. Né? Essa também foram... Foi 5 reais. Eu falei assim. Ah. Eu vou comprar. E tinham 3 cores. Só que é essa história. Se quer ir pagar primeiro. Aí eu... Aí eu sempre entro lá. Sempre tem algumas promoções assim. Mas até que eu... Eu desisto. Que eu fiz uma segunda compra. Eu também não consegui nada. Eu falei. Ah. Não vou arriscar mais. Aí isso é... Da rua. Carro da rua. Algum pneu, né? Que estourou. Então foram... Gastei aqui 10 reais. E o restante eu recebi de volta. O que mais que eu comprei na wish? Ah. Da wish acabou. E aí conforme eu falei. Ah. Eu pedi o dinheiro de volta. Dos outros itens, né? Você faz direitinho lá. Tá escrito direitinho. E aí eu recebi 3 ou 4 cartinhas do correio. 4 cartas do correio. Dizendo que meu produto tá vindo. Que eu tinha que pagar 15 reais. Eles mandam uma carta com o código do envio, né? Só que eu não sei qual produto que é. Aí tá lá. Pagar tributo, se eu não me engano. Eles devolveram 5. Só que eu paguei 15 pra receber o produto. Só que a única coisa que eu recebi foi a película. Ah, agora eu lembrei. Foi a película e a capinha. Paguei 15 reais. É isso mesmo. Só que no dia que eu comprei era um pouquinho mais barato. Então, mas valeu a pena. E aí agora vamos esperar. Eu vou esperar. Toda hora eu monitoro lá no site dos correios com o meu... Com os códigos que eles mandaram. Paguei os 4 já de 15. E eu acho que vale a pena. Porque um é uma maquiagem que falta. Pelo que eu vi, né? Que ia vir. A maquiagem, um pau de selfie menorzinho. Eu não sei nem se é pau de selfie que fala. O que mais que eu peguei? Ai, agora eu não vou lembrar. Mas quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Agora vamos às outras comprinhas do AliExpress. Também. Ah, e do Armarinhos Fernando. Que eu adoro o brinquedo mini. Eu adoro. Ainda tem o brinquedo até hoje, né mãe? De criança. Eu tenho a minha boneca que eu ganhei de 5 anos do meu pai. É a Suzy Ciclista. Só que a bicicletinha quebrou. Pena que eles não fazem mais. Às vezes eu vejo na internet. Mas é muito caro. Eles querem mil reais uma boneca ciclista. Eu quero só a bicicletinha. Ela tá quebrada. Qualquer hora, se vocês quiserem. Eu já até falei. Eu tenho um monte de brinquedo antigo. Eu adoro o brinquedo. Eu sou uma colecionadora. Eu nunca sumi, mas eu sou, né? E adoro o brinquedo pequenininho. E agora eu vou mostrar o que eu comprei no Armarinhos Fernando. De agora, né? Porque de antes eu não mostrei ainda. Ó, esse aqui. Eu pus até aqui porque tava na torneira já. Como a nossa torneira. Eu comprei uma torneira que ficou muito alta. De água quente. Sei lá. Acho que é a quarta torneira de água quente que eu comprei. Dessa vez eu comprei uma outra mais moderna. E como ficou muito alta, eu comprei isso aqui, ó. É um difusor pra torneira, ó. Vem assim, faz o chuveiro. E o outro, você aperta aqui, ó. E fica tipo água corrente normal, ó. Esse daqui foi... E é de nox, né? Eu acho. É, é bem pesado. Foi 18... quase 19 reais. E antes disso, eu pesquisei na internet, na Americanas, em todo quanto é lugar. Tinha loja que vendia 30 reais esse. Outras 55. Outras vendiam 99 reais. Esse difusor, né? Não. É difusor. Difusor de torneira. E é muito bom. Bem resistente, ó. Imagina, 18 reais. Mesmo que demore, vale a pena. Esse foi no AliExpress. E tô esperando mais um que eu comprei, que eu paguei 8 reais. Ele menorzinho do que esse. Ainda não chegou, mas... Ah, eu olhei hoje. Diz que falta 7 dias e 9... 7 dias e 9 horas eles colocaram lá. Não sei se é verdade, mas eu vou esperar chegar. Aí também depois eu mostro pra vocês. Esse é do AliExpress. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Porque a criança interior é minha, fala bem alto. Faz tempo. E eu adoro miniatura de brinquedo. Eu tenho um monte. Eu tenho uma caixinha, uma latinha assim, cheia. Tenho bonequinha, tem um monte de coisa. Mas eu gosto. Eu não tenho vergonha de falar porque é uma coisa que é de sempre, não é de agora. Ó. Esse daqui é um monte de... Eu nem tirei da caixinha ainda que eu quero colocar em algum lugar. São vários personagens, ó. O Mickey e a Minnie. O... É o Pato Donald, se eu não me engano. Como é que chama? O Pato... Os Três Patinhos. Os Três Patinhos. Como é que eles chamam? O Guinho. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. É. Esse daqui eu não sei quem é, nem esse. E o Peter Pan. Ó. É bem pequenininho, ó. Tá vendo assim? Tem aqui atrás, ó. Esse foi do Amarinhos Fernando. A Silvinha também comprou um. Minha irmã comprou um também. E... Tá escrito que é da Disney, ó. Disney. Personagens, né? Mas não sei se... Deixa eu ver. Ah, tem o código do Inmetro? Tem. Tem, ó. Tem o código do Inmetro, tudo. De segurança acima de oito anos. Mas eu tenho muito mais que... Eu tenho só um pouquinho mais que oito, né? Só que não. Esse era de cinquenta reais, foi vinte e nove. Mas é lindo, é uma graça. Ah, tem a... Cadê? Ah, o meu não veio. Ah, não. Tem outros personagens também. Tem até do Harry Potter. Ó. Mas é outra caixa também. Com mais personagens. E deixa eu mostrar o outro. Esse aqui é lindo. A minha mãe também gosta, né? É. Esse daqui, ó. É a Bela e a Fera. Vai fazer sombra. Peraí. Deixa eu ir mais pra frente. Aí. Ó. É o piano. A Bela e a Fera. O armário. O castiçal, né? Da velhinha. Que eu não sei. Eu sei que eu adoro. Eu acho lindo. Eu tenho até o... Outro dia eu comprei. Outro dia não. Faz tempo. Já foi ano passado. Acho que no meio do ano. O quebra-cabeça que eu não montei. Esse daqui foi na Marinhos Fernando, ó. E foi quarenta e nove e noventa, ó. Vem na caixinha e tudo. Não precisa nem tirar da caixinha. É tipo de colecionador mesmo. Olha que lindo. Ai, que bonitinho, ó. Lindo, né? Deixa eu mostrar o outro agora. Agora mais um. Foi o primeiro que chegou do AliExpress. Acho que não demorou nem um mês. Nem um mês, né? Não. Vamos lá. Esse daqui é o que eu mais queria. Mais um... Não é um brinquedo, mas é quase. Ai, ó. Tem bem embaladinho. Ó. Esse daqui quebra. Ó. Todo embaladinho. Ó. Isopor dentro. Caixinha. E esse é o... Quem conhece já sabe. Deixa eu tirar disso aqui. A tampa. Espera aí que eu vou montar. Aí é lindo. Ah, que lindo. Ele é de porcelana, né? É de porcelana. Também comprei porque eu pesquisei se o vendedor... Se era bom o produto. Se vinha bem embalado. E várias pessoas do Brasil compraram. É o açúcar... Ai, tem medo de derrubar. Ó. Vou fazer assim só pra vocês verem. Ai, peraí. Vou fazer assim, ó. É o açucareiro. Ó. Ai, que medo de derrubar. Peraí. Vamos ver se eu consigo colocar a tampa. É o açucareiro. É o açucareiro da Bela e a Fera. Olha. Esses daqui não foram baratos, mas também não foram um absurdo, porque aqui no Brasil não tem pra vender quando tem. É muito caro. Lá na Minas Presente, onde eu falei pra vocês que a gente foi... A gente fez o vídeo de comprinhas. Lá tem um bem grandão. Não sei se tem... Não, não tem o açucareiro. Tem o bule, que é enorme. Só o bule era... De 130 a 140 reais. E a xícara também. Ela quase 100 reais. Esse daqui eu paguei... Quanto foi? Acho que 54... 55 reais já. E chegou tudo junto. E eu comprei mais uma coisa da Belinha Fera que vai fazer o conjunto. Esse daqui também pesquisei bastante. E por último, e muito importante... Esse aqui, ó. Quem será que adivinha o que é? Faz conjunto com o açucareiro. Tcharam! Só que esse daqui eu vou ter que abrir e trazer pra vocês. Porque também vem bem embalado. Tem que abrir dos dois lados a caixa. Ó, vem bem embaladinho. Tá escrito Disney. Deixa eu só mostrar como é que vem, ó. Vem também com todo o isopor dentro. E aí, eu vou ter que ir lá na mesa. Então, eu vou tirar da embalagem e mostro pra vocês. Pra vocês verem o que é que é maravilhoso. Ó, tirei da caixa. Abre dos dois lados. E tirar assim. Senão não dá. Aí ele vem assim. Ó. Ficou lindo. Ó. Bem embaladinho. A mãe tá me ajudando. Ai, meu Deus. Isso daqui é tão lindo. A criança. Esse daqui chegou, acho que eu comprei em outubro e em novembro já tava aqui. Chegou bem rápido. E o outro não chegou. O outro que é uma coisa menor e bem mais barato, não chegou. Que lindo. A xícara. Cadê? Aqui. Também de porcelana. Olha que linda. Ai, que medo de quebrar. Ai, que bonitinho. Acho maravilhoso. Na verdade, eu queria o conjunto com várias xícaras, né? Mas não dá. Mas eu vou... Comprei pra enfeitar. Talvez eu faça um cenário ali no armário da cozinha, quando a gente terminar de arrumar. Pra gente poder gravar lá. Aí eu vou guardar ele. E agora eu vou pegar o outro. E agora, o mais lindo de todos. Olha que coisa mais linda. É o bule. Não é o grandão. Tem o maior que esse. Eu não sei quantos centímetros tem aqui, mais ou menos de... Eu não lembro. Eu não lembro. Mas tá escrito. Vem escrito. Segura pra mim. Vira assim que o pessoal ouve. E tem a tampa, né? Vem muito. Olha, nem consigo tirar. Vem no isopor, no plástico. Vira e sim. Cada vez que eu abro... Eu tinha que abrir isso aqui. Só não coloquei lá pra mostrar pra vocês. Mas demorou muito o... Ai, que bonitinho. Ai, não vou conseguir. Pera aí. Olha, gente. Que graça. Eu nem vou... Ai, que medo de querer. Ó. Olha que coisa mais linda. Ai, que bonitinho, né? Dourado aqui do lado. Aí eu tô com a mão... Pera aí. Assim. Pronto. Ai. Bem douradinho. Olha que lindo. Todo detalhado. Bem feitinho. Não veio lascado. Não veio quebrado. Nada. Esse daqui... Eu paguei... Vem assim, né? Esse daqui é um... Vem a xícara. Que eu já mostrei pra vocês. E o bule. Foi... Quanto foi? Eu sei que... Acho que foi 108. 110, mais ou menos. O bule, a xícara, né? Que faz parte do bule. 108. E o açucareiro, até que foi mais caro. O açucareiro foi, acho que uns 55. Então, o total desse joguinho, eu paguei mais ou menos uns 170 reais, em média, né? Já em reais, com frete, tudo incluso. Eu comprei porque eu queria muito. Tem gente que vai achar que é caro, mas... Eu... Pela qualidade, eu acho que vale muito a pena. Quem quer mesmo, e tem um dinheirinho que a gente economiza pra comprar o que a gente quer, né? Então, ó... E pra vocês também, pra eu fazer um cenário, porque eu tava louca por isso aqui. Faz muito tempo, né? A minha mãe amou. Dá vontade até de comprar os outros itens, mas não dá. Quer dizer, os outros itens é assim. O que tem? Mais xícaras. E que mais que tem? É a xícara ou a açucareira? Não, acho que não tem. Acho que não. Então, esse daqui. Pronto, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tá demorando um pouquinho os vídeos, porque a gente tá meio atrapalhado assim pra gravar. Não gravei nada de receita por enquanto, mas vou gravar também. Vou gravar uma entrevista com a Dedé, se ela aceitar, né, Dedé? Vai aceitar? O pessoal acha que gosta de saber, né? Todo mundo pergunta. É cirurgia. É. Aí ela fala mais ou menos, né? Que a gente não é especialista, mas o que a gente passa, a gente... É legal falar pra... Pra... Sei lá. Pra mostrar a nossa experiência do que passou. Não pra se fazer de coitado ou coisa parecida. Não é nada disso. É pra mostrar o que a gente passou e como que é. Pra incentivar que quem tem que operar, se tem que operar, tem que operar. E eu sou assim. Eu, quando tive que fazer minhas operações, o médico falou assim, tem que operar. Vamos? Eu falo, vamos. Porque se é melhor pra gente, tem que fazer. Não adianta. Não adianta a gente vai com medo, mas vai, né? Tem aquela frase. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Que é necessário, né? Que é fazer um bem pra nós. E confiança, fé é o que não falta. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado com esse barulho de moto, carro, junto. Se inscrevam no canal, quem se identifica. Curte, comenta, compartilha. Sempre aciona o sininho pra receber as notificações, né? Dos vídeos que eu vou postando novo. Espero que vocês gostem. E obrigado sempre por assistir. Mãe vai dar tchau. Manda um beijo. Pra suas seguidoras, as minhas seguidoras, amigas e, como é que fala? Inscritas do canal, que gostam de você, gostam da Dedé. Dedé, manda um beijo. Não dá pra ver. Só tá a pontinha. Aí depois a gente fala com a Dedé. Um beijo. Bom final de semana, que hoje é sexta. Talvez eu coloque amanhã mesmo. Isso eu fiz no sábado, que amanhã é dia 25, né? 25, é dia de São Paulo. É, aniversário de São Paulo, 466 anos. Vai ter festa lá na Paulista. Acho que vai ter show, tudo, né? É bacana, deve ser legal. Mas a gente não vai, não. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.